É hora de Dr. Carlos Quirin aqui no Feminíssima. E o Dr. Carlos Quirin está quase fazendo um gerenciamento do nosso envelhecimento, não é? Porque a gente está falando nisso, não é, Dr., ao longo dos programas. E uma das coisas que a gente percebe, que denuncia muito, são as orelhas. O aspecto das orelhas. Que elas vão crescendo, vão ficando... Tudo que a gente fala aqui é assunto de dia a dia de consultório. As pacientes vão lá e perguntam, se informam, e algumas vêm aqui e acabam indo lá e me perguntando para o Carlos, como é que é e tal. Então, assim... O lóbulo vai ficando... Exatamente, tá. É natural o alongamento e a perda de tônus do lóbulo da orelha. Assim como várias regiões. Por isso que a gente percebe que parece que ela cresce ou ela cresce mesmo? O que cresce na orelha é a cartilagem. A cartilagem realmente vai crescendo com o tempo. As pessoas de mais idade, a orelha vai aumentando, assim como o nariz. A cartilagem não para de crescer, ela vai crescendo lentamente. Então, é natural. As pessoas vão envelhecendo, vão ficando com o nariz um pouquinho mais comprido e a orelha um pouquinho maior. O lóbulo, como não tem cartilagem, o que ocorre é uma flacidez nesse tecido. Perda de tônus, ela vai alongando. Tá. Então, além de crescer a cartilagem, o lóbulo fica... Ele fica mais fino, murcho e alongado. E, às vezes, tem pessoas que não se dão conta que é uma região facilmente tratável. A gente consegue rejuvenescer o lóbulo da orelha com procedimentos bem simples. Isso a nível de consultório. Consultório. Quando o paciente vai fazer uma plástica de rosto, faz no mesmo momento. Mas muitas pacientes chegam lá, ou já fizeram, ou não querem mexer no rosto, ou já fizeram uma série de outros tratamentos. E estão com aquele lóbulo longo, alongado. E descobrem que uma amiga fez. Então, a gente pode diminuir e aumentar o tônus. Aumentar o tônus só através de preenchimento. A gente injeta um pouquinho de ácido lurônico no lóbulo da orelha. Ele fica mais cheinho e durinho. Ele fica rejuvenescido de novo. Só não dá para fazer no mesmo momento. O ideal é reduzir, esperar um tempinho e aí depois preenche. Quando é só preenchimento, faz em qualquer momento. E a gente tem vários tipos de plástica para aquele lóbulo que é um pouco mais alongado e mais afilado, para aquele que só perdeu tônus, para aquele que é largo. Então, a gente faz uma plástica para ficar com o lóbulo menorzinho. Os brincos ficam mais bonitos. Porque, às vezes, quem tem esse lóbulo mais alongado, o brinco fica com aquele aspecto de pendurado. Que fica feio. Vai rasgando. Principalmente o lóbulo, quando ele está bem alongado assim, o brinco fica com aquele aspecto que está quase aqui no pescoço. Então, assim, em muitas mulheres a principal queixa é quando usa brinco. Então, assim, que fica com aquele aspecto muito alongado. E as pacientes adoram depois, assim, porque fica justinho, menorzinho, né? Então, é uma coisa que parece um detalhe que não tem importância, mas as pacientes gostam. Depois, normalmente, tem que fazer um furo novo. Porque os lóbulos estão tão alongados que aquele furinho vai sair. É muito comum. Se por acaso a gente conseguir manter, se mantém. Às vezes, mantendo o furinho meio muda de lugar, a gente aproveita e tira ele para não ficar estranho. Claro. E aí, faz de novo. Faz o furinho de novo uns 45 dias depois que fez o procedimento. É um procedimento bem simples. Então, ele é bem simples. O que tem feito no consultório. Em poucos minutos, assim, a gente faz. E a recuperação, doutor? Só tem que esperar um pouquinho para usar brinco. Tem que esperar ali, mais ou menos, assim, uns 20 dias, 30 dias, assim, para voltar a usar brinco. Um mês. Mas, assim, a pessoa vive normal. Não tem... A cicatrização aqui é perfeita. Já que nós estamos falando em orelhas, tem também o caso das orelhas de abano. Que saem para fora do cabelo. Exatamente. Dá para fazer junto, se quiser. Mas, normalmente, a orelha de abano é uma coisa que já vem desde a infância. Sim. Então, assim, a maioria das pessoas acaba operando antes. Mas, exatamente. A cicatrizinha atrás. Pois é, isso que eu ia te perguntar. A partir de que idade que dá para fazer a orelha de abano? Porque a gente se preocupa muito com a questão do bullying. Não é? Hoje, nas escolas. E é uma coisa que incomoda o adolescente. A partir de que idade dá para fazer? Cinco, seis anos. A idade pré-escolar já dá para fazer. Ah, já dá para fazer na idade pré-escolar. Já dá para fazer nessa idade. Nesses casos, a gente acaba operando aquela orelha muito aberta. Tá. Tá. Que realmente vai ter um problema. Falta, assim, que quando entrar no colégio vai ser um problema. Então, assim, normalmente na cidade a gente não opera aquele caso limítrofe. Sim. A orelha um pouquinho aberta. A criança nem está dando bola. Aí, nesse caso, a gente não opera naquele momento. Nem espera. Claro. Então, assim, mas quando é muito aberto, tá? Aí vale a pena já colocar no lugar. A criança já vai crescer sem... Sem aquele estigma, sem aquele complexo nenhum. Sem aquele complexo nenhum, tá? Quando é intermediário, abertinho e tal, a gente espera a criança se queixar. Claro. Para ver se isso incomoda. Costuma ser entre 10, 11, 12, 13 anos, tá? E aí, nesses casos, a gente opera nessa fase, quando começou a incomodar, tá? E tem alguns pacientes que vão adultos, já. Claro. E dizem, doutor, eu quis a minha vida inteira fazer e nunca me dei conta. Os pais. Eu achei que nem dava. Meus pais nunca tocaram no assunto. Eu também não toquei. Me incomodava, mas eu ficava quieto. E acabam fazendo na idade adulta. E acabam realizando um sonho da infância e da adolescência. Sabe, Carlos, que a gente vê muito nas redes sociais. Meninas que colam com super bonder. Para festas. É muito comum. Em eventos. E não... Não tem nenhuma contra-indicação ainda. Não piora que funciona. O pior é que funciona. Quem já colou uma coisa super bonder com os dedos colados ali, tu vê que... Funciona. Olha, se a orelha for muito aberta, às vezes não vai conseguir. Se é pouquinho, tem que ficar um tempinho ali, mas não. Às vezes pode machucar a pele. Claro. Pode formar uma ulcerazinha, arrancar um pouquinho a pele. Então, não é indicado, mas assim... O ideal é... Se já se incomoda. A cirurgia. A ponto de tu botar uma super bonder, o ideal é fazer, né? A cirurgia é feita toda por trás. Não tem cicatriz externa, tá? É um procedimento de uma hora, meia hora pra cada lado. A partir da adolescência, a gente pode fazer no consultório com anestesia local. E em crianças, a gente faz com anestesia em hospital. Sim. Semana que vem, temos mais Dr. Carlos Cuivinha aqui conosco.